O rapaz está pronto, não pode demorar agora Segura o juda, olha pra frente, olha pra frente Coloca a tua mão pra frente assim Tá normal? Bota a mãozinha Isso, tá pronto? Tô Segura o juda Agora é o seguinte, você não pode sair dessa roda com o juda Porque se você sair já perde, tá certo? Se você conseguir, vou dar 50 reais a você pra você segurar o juda Tá pronto? Um, dois, três e... Só tá aí, dá pra ele, meu juda, dá pra ele, meu juda Tá nois, tá aí? Segura, segura, só tá aí, meu juda Dá pra ele, meu juda, dá pra ele, meu juda Inscreva-se, 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 Inscreva-se Obrigado.